Mais um vídeo no canal Pra quem não me conhece, meu nome é Hendrik E hoje galera, estarei trazendo os vídeos dos melhores pontas esquerdas e pontas direitas bugados do EAFC 24 Então pra quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like e compartilha com os amigos Galera, bora aqui pro mercado, tá falando pra vocês os melhores pontas esquerdas e pontas direitas bugados e baratos Vamos aqui já pesquisar aqui pra vocês Começando pro 95, né? Na joia laranja Ponta esquerda e ponta direita Primeiro ponto direito que eu recomendo pra vocês Best Ótima cartinha, excelente Tem Gersane Ritmo de 95 Finalização de 93 Um passe de 87 Uma condição de 95 Tem 4 de fôlego e 4 de finta Tem perna boa 4 barra 5 Tem 1,75 de altura Tem qualidades boas Tem características firula Tem características firula Nosso ponto esquerda Temos o Henry Ritmo de 100 Finalização de 92 Passe de 88 Condução de 91 Defesa não conta, né? Porque é ponta direita Tem 1,88 de altura 4 barra 5 de perna boa Tem 4,5 de fôlego 4 de finta Tem qualidades boas Tem um pique e uma aceleração top Tem características chute colocado E driblador veloz Temos também o Mbappé Todas as cartinhas do Mbappé São excelentes Temos o Messi E temos a cartinha do Rafael Leão Que eu não tô achando Eu acho que ele é sendo um pouco Um pouco já Do 94 No 94 No 94 temos o Neymar Temos o Vini Júnior Temos o Mbappé Eu tô usando atualmente Esse Salak 99 Na minha ponta direita Que tem um ritmo de 97 Uma condição de 93 Um passe de 94 Uma condição de 98 Que eu tô usando ele no vermelho E um físico de 82 Tem 1,75 de altura 5 barra 3 de perna boa Tem um fôlego de 4 estrelas e meia 4 de finta Tem característica Chute de longe Chute de trivele Chute de colocado Temos também o Laurup Que é um jogadorzinho top também Vamos ver qual que tem Esse jogador aqui é muito bugado Na ponta esquerda Que tem 98 O Aldassari Que tem 4 de fôlego 4 estrelas e meia de fôlego 4 de finta 5 barra 5 de perna boa 1,73 de altura Tem qualidades excelentes também Tem um 97 de pique De aceleração E 98 de pique Tem as características Chute de colocado Temos o Son também De ponta esquerda O Cael O Kuba De ponta direita É um ótimo jogador Temos o Dembélé Que tá muito difícil Comprar o Dembélé Ele tem 99 De ritmo 97 de Ger 5 barra 5 de perna boa 3 estrelas e meia de fôlego 5 de finta Tem a característica de jogador veloz Que pra mim é a melhor Que tem Temos o Saka Temos o Saka também Bastante jogador Top pra Temos o Ribery Cartilha do Ribery É insana Tem 95 de Ger 90 de ritmo 5 barra 5 de perna boa 1,70 de altura 1,70 de altura 5 de finta 4 de fôlego Tem as características Chute de trivele E armador Esse vídeo é bem rapidão Só explicando os melhores Pontas esquerdas e pontas direitas Bugado e barato Atualmente meu time tá com Van Der Sá no gol Schultenberg Carlos Alberto Sáliba Mendy Láper de Matal Gerrard Como eu falei Tem o Salah E o Mbappé Na ponta esquerda Na ponta direita E o Diego J De atacante Pra quem não é inscrito Já se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa seu like Compartilha com os amigos Vou tá jogando uma partida Aqui com vocês Se eu conseguir Aqui também né Vou jogar aqui A câmera aqui pra cima Mostrando meu time Esse aqui Meu time aqui pra vocês Jogando Tô atualmente No Internacional 2 Esperando acabar A liga E comentem no vídeo galera Qual Ponta esquerda E ponta direita Que vocês acham mais Perdão Mais Bugado E barato Do jogo Deixa seu comentário No vídeo Vamos ver quem Que nós pegou aqui Aí o meu time O Barça PG Pra quem Quiser me adicionar No jogo E Tô aceitando Achamos o Leonardo Aqui Timinho top Mano Dá pra ganhar Se eu não tiver Travando Dá pra ganhar Até que não tá Eita Tá dando Tá dando uns lagzinho Um bapê Ah Só no toquezinho de bola Ui 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 É o pin Tá dando umas Travadinha de leve O Anderson nem pulou na bola Tão lagado que tá Olha isso, mano Comenta também no vídeo, pessoal Se o jogo de vocês tá travando bastante O meu ultimamente tá travando bastante Oxi Oxi Oxi, o que o Mbappé tá fazendo aqui? Lá atrás, mano O Mbappé lá atrás, mano Oxi O Mbappé tá chapando ali, mano Eu não acredito que eu vou perder O Mbappé tá chapando ali, mano O Mbappé tá chapando ali, mano Ah Não deu nem tempo de correr Vai, tio Começa aí Time treinado é outra coisa A velocidade de cessar lá Ai Foi um pecado essa bola não ter chegado, hein Ah Trava agora não, mano Quem que os cornos que ficam me ligando em pleno jogo, mano Trava tudo o jogo Tchau 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 E assim ficou pronto. Nossa, nem foi falta, mano. O jogo rouba demais, mano. Inacreditável. Nossa, jurei que eu ia pegar essa bola. Ah, mentira. Na hora que eu dei um power shot. Bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho